O título do meu trabalho é variação de tamanho em ovos de pombas e rolinhas, que é a família columbide relacionada ao investimento energético em diferentes estações do ano. Meu nome é Adriano Silva de Paiva, o meu orientador foi o professor Dr. Miguel Angelo Marini, do departamento de zoologia. A família columbide é uma família de aves formada por 49 gêneros e 348 espécies. Ela possui distribuição ampla, praticamente em todo o mundo, com origem provável no velho mundo. Os filhotes são autriciais e são criados com leite de pomba, que é uma espécie de massa queijosa derivada de células epiteliais originárias do papo, tanto do macho quanto da fêmea, que eles utilizam na época reprodutiva para alimentar os filhotes nos primeiros estágios de vida. Os ninhos são ralos, geralmente com dois ovos de coloração branco pura, e eles possuem um período de reprodutivo indefinido. Os objetivos propostos no plano de trabalho foram relacionar o ambiente com o fenótipo, o tamanho corporal com o tamanho dos ovos, o tamanho dos ovos com a regra de Bergman, além de identificar padrões alométricos entre as espécies estudadas. As perguntas que eu fiz foram, espécies maiores terão proporcionalmente ovos menores? O investimento energético terá uma maior variação em gêneros de espécies menores? Espécies menores terão ovos mais arredondados e espécies maiores terão ovos mais elípticos? Foi testada a hipótese de que para o mesmo gradiente latitudinal, gêneros de maior massa corporal têm uma maior influência da lei de Bergman, que diz que os animais tendem a aumentar o tamanho corporal de acordo com a latitude, apresentando assim uma variação alométrica mais acentuada entre o volume do ovo e a latitude, do que gêneros com tamanho menor. A metodologia que eu utilizei foram fotos de alta resolução, provenientes de coleções de diferentes museus das Américas e Europa. Eu fiz uma resolução taxonômica utilizando esses três catálogos para chegar ao nome atual de cada espécie. A metodologia que eu utilizei ainda foi o software ImageJ, o plugin EGTools, para realizar as medidas. Como resultado, eu mediei 339 ninhadas de 32 espécies de columbídeos, sendo um total de 616 ovos. Porém, destes, apenas 10 espécies foram utilizadas por apresentarem um N considerável para as análises estatísticas, um total de 514. Quando a largura foi comparada com o comprimento, as espécies demonstram um claro padrão de aumento compatível com o comprimento do ovo, sendo que a maior espécie, que é a Patagiana esplumbia, ela se destaca nesse quesito, por apresentar um ovo bem maior e com maior volume do que as demais. Em relação ao comprimento com tamanho corporal, nota-se que o tamanho da espécie, nesse caso, influencia diretamente o tamanho do ovo, pois quanto maior a espécie, maior será o seu ovo. Quanto à largura, o mesmo padrão é observado, assim como no volume dos ovos. A única exceção é quando se compara o índice de alongamento, no caso da figura D, que foi semelhante em todas as espécies, exceto Patagiana esplumbia, que possui ovos mais alongados que as outras 9 espécies analisadas. Ao se comparar a porcentagem da média de variação com o tamanho corporal, a largura apresentou maior diferença entre as espécies, enquanto que o volume apresentou maior porcentagem de variação dentro de cada espécie, exceto novamente para Patagiana esplumbia. Em relação ao efeito de latitude, foi observado para o comprimento, largura e volume, um aumento destes índices, à medida que as espécies se distanciavam do Equador, o que já era esperado de acordo com a lei de Bergman. Como esperado, o estudo mostrou que existem sim relações helométricas entre os ovos de diferentes espécies de columbídeos neotropicais. Notou-se ainda uma clara correlação entre o volume, alongamento e comprimento com o tamanho corporal das espécies, assim como estudos anteriores já demonstraram. Outro padrão observado foi a variação da largura, que pareceu diminuir também com o aumento do tamanho das espécies. A porcentagem de variação do volume dos ovos foi maior que a variação da largura e do comprimento, mas foi muito baixa para a pepúmbia. A relação entre comprimento, largura e volume em relação ao tamanho corporal mostrou uma tendência de aumento à medida que se aumenta o tamanho das espécies. Já os dados de alongamento do ovo não seguiram o mesmo padrão, pois para esse quesito, nem todas as espécies seguem o mesmo padrão de alongamento. Conclui-se então que relações helométricas foram observadas nos ovos da família, demonstrando assim que, como outras espécies de aves, elas estão sujeitas a diferentes padrões ecológicos e que os ovos podem sim ser utilizados como um importante recurso para detectar essas diferenças. Obrigado. Obrigado. Obrigado.